Música O sapo de arroz era mil e dois mil e quinhentos E o sapo de açúcar é o nosso Salve Moçambique Presidente Arnão, Artemisa, como é que atriz o líder de Arnão? O líder da Arnão é um líder, deixa eu lá dizer mais ou menos Ele para mim até considero como um bom DJ Pelo processo que houve das autarquias passadas Que ele não é uma pessoa rancorosa Vi as peças porque no passado o Manuel Daraú já atacou a ele Entenda muito bem o que eu quero dizer Mas ele não lhe tirou para concorrer com o presidente do município Lhe deixou lá Cada pessoa que lhe confrontava não lhe deixou de concorrer Então, se não tiveram o resultado é que ele mesmo voltou A vender o próprio processo dele em algum momento Eu sinto isso Vendeu como assim? Como é que nós temos que a pessoa vende o processo? Quando consente com alguma irregularidade e não faz nada Porque a venda às vezes nem sempre é a venda monetária Entenda muito bem o que eu quero dizer Mas a venda da consciência A venda de um sentimento Por você consentir que o mal acontece a você É vender isso Está a dizer que o presidente Zerramo consentiu? Consentiu com todo o mal que houve no partido dele Em nenhum momento Saiu, gritou um pouquinho e depois calou Então é porque ele consentiu Ele é uma autoridade máxima, é a cabeça máxima E naquele momento Se eu fosse ouvir Nós também teríamos desaparecido da praça Ir dormir Porque a pessoa que lhe indicou Foi dormir Mesmo que ele lutasse até onde Não havia de conseguir mais nada Tinha que entender Tinha que ir ter com ele E procurar saber Por que está a dormir Tudo bem O papel dos partidos da oposição De fazer pressão Aos partidos que estão a oposição Estão a liderar No experimento é a Fralima Entenda que a nossa oposição faz essa pressão Não existe oposição em Moçambique Está escangalhado isto aqui Porque não existe oposição Porque a oposição é o fiscal do governo A partir do momento que você consente Com os males Quando estão a aplaudir Entenda muito bem Quando eles estão aí a decidir Aumenta o salário deles Todos estão a aplaudir É porque estão todos os mesmos Quando ele faz um pequeno cheirinho ali A colar Isso simplesmente é para Deixar o boi dormir Mas eles não existem Certo Mas uma figura Alberto Moçando de tempo Doce Mango Eu sinto que Ele está de Paraná Parabéns por manter O MDM na beira Não é? Pelo trabalho que eles estão a fazer Mas também eu vejo Nesse partido O tribalismo O regionalismo E que se eles Consentissem Eles se fossem mais abertos Acredito que eles Haveriam de atingir outros patamares É essa parte que eu sinto Que eles deveriam mudar Bem Outra imagem A próxima imagem Alberto Veneno Simuliano Este é um jovem Nessa corrida Não é? Sim A pergunta que ia fazer Mas acabou de responder Mas eu vou fazer Outra pergunta De certa forma Uma outra pergunta Qual desses candidatos Presidenciáveis É uma ameaça para Frelim? Isso foi Momade Ameaça que Ameaça no sentido de Pode Tirar a Frelim do poder? Não Ninguém Então não existe Nenhum Não existe ninguém Que ameaça Nenhum deles? Nenhum deles é ameaça No sentido de O que percebeu De ameaça O Sufomomade Em que sentido? O Sufomomade Ele vem como Segundo partido Da oposição Esse é o partido É a segunda Força política Mais votada Exatamente Exatamente Então como eu disse Que ele era um bom DJ Não sei como é Que está a montar As peças dele Mas se quer trazer Todos No sentido de Quem poderia ameaçar A Frelim Para Que poderia ameaçar A presidência da Frelim Não existe nenhum Nenhum Nada Tudo o que estão a fazer ali É pá Só que vou te dizer uma coisa Para entenderes bem A minha parte dos jovens Não recenciaram Os jovens Os sambicanos Têm que ser inconscientes Não recenciaram Porque acharam Que o Venasso Não ia concorrer Entendem muito bem Depois Alguns Da primeira vez Não recenciaram Então e agora Pode aparecer como um movimento Mas é um movimento Que não tem poder Não vão ter direito A urna Houve muita Houve fraca participação Das pessoas Nas urnas Então eles que se concentrem E concentrem-se Para ver se a parte deles Consiga estar Por quê? Porque eu gosto Da expressão Da voz Da atitude Da detrimação Que o Venasso tem Ele mostra Que estava Sozinho No parlamento Na oposição Então ele pode Representar muito bem A oposição No parlamento Esta é que pode ser A alternativa Da oposição Esta é que pode ser O fiscal do governo Então ele deve Se focar E se concentrar A presidência Deve esquecer Não tem como O povo É que elegeu O Chapo lá Se o povo Não tivesse feito A pressão No comitê central Eu estaria concentrado De que alguma coisa Pode mudar E recordo-me Que uma das vezes A Mibir Fatma Mibir Diz que se dependesse De nós Hoje Era só que eles Colocarmos o Chapo No poder E não haveria eleições Para se gastar dinheiro Ele disse Numa das Como é que De comentar Na televisão Sim Por quê? Porque sabia Que não tinha mais De alternância Mas agora Ela está Cabeça de lixa Está bem Mas a Bíblia diz Que aquilo que está ligado Na terra está ligado No céu Já está selado Selaram pelas palavras Já não há mais nada Tudo bem A próxima imagem Alberto Dom Carlos Matinho Ele agora Tem uma oportunidade O Dom Carlos Machou muito O nome da igreja Não somente Da igreja O nome da igreja É Moçambique Porque ele Tem representado Ele representa a igreja Não sei onde está Não sei de onde Que veio a pressão De apadrinhar O mal que houve Nas eleições autárquicas Entende que houve Irregularidades Não pode haver Bagunça Que houve a nível Nacional Sem haver mal Não é possível A confusão Que houve Nas atarquias É sinal De que houve Uma maldade Houve uma maldade Então O que ele pode fazer Agora E que está fazendo Está corrigindo Alguns processos Eu vi a reclamação Da cada dia Submeteram lá O processo deles Acho que havia sido Recusado Eles trataram o processo Esse que é o papel Entende que é possível Resgatar a integridade Da Comissão Nacional De eleições Depois das coisas Que aconteceram Eu acredito sim Que pode ser Como é que é Ser resgatado sim A questão que se coloca Que a Comissão Nacional De eleições É um órgão político E a votação Os que votam lá São pessoas Que pertencem A partidos políticos E Afrolimo É o partido Que tem Tem poder Tem maior poder Que os outros Partido do Renan Que está também Representando A Comissão Nacional De eleições E que As coisas Os resultados São chancelados Porque É Afrolimo Que tem A maioria E vota Resultados Esses Que Foram fraudulentos Por exemplo Não Não é por aí A Comissão Nacional De eleições Não é Não é político É político É político Tem representantes Sim Não Tem representantes Dos partidos políticos Sim Eles mesmo Estão ali Para defender Seus interesses Então A atitude Do Dom Assim Não é do partido Do Ferlimo É dele Ele está ali Não está ali Como Ferlimo Está ali como igreja Como cidade civil Então Como eu disse Desde o início Que A culpa Dos processos Aqui está na cidade civil Não é Afrolimo Entrou aonde No Dom Ele está ali Como igreja Ele está ali E sendo um homem De Deus Tem que ser imparcial Tem que manter Integridade Não tem nada a ver Com o partido Isso O partido A mim Não pode me corromper Para padrinhar O mal que estão a fazer Nem tampouco Eu posso estar Em um processo Ver os votos Aqui Esse dar o nome Esse da Ferlimo Se Há que haver dois Dar o nome Eu posso dar o nome Deles Não tem como Que me meter Estou Num propósito De 21 dias A orar Por eleições Transparentes E livres E justas É possível É possível Através dos cristãos Quando os cristãos Tiverem a orar As coisas Acontece Nós acertamos No poder de Deus Não acordamos No poder humano Entende que se Há vezes a transparência A Ferlimo vai ganhar Se os camaradas Concorrer Se os camaradas Fizerem a campanha Vai ganhar Tudo bem Alberto Próxima imagem Também caminhar Para o fim Roque Silva Sim Que Deus possa Lhe perdoar De tantos mal Que ele fez Para o nosso partido Porque ele criou Um mau nome Nosso partido Ele não trouxe Orgulho do partido Teve a chance De fazer o melhor Eu acabo de receber Uma indicação aqui Do Lázaro Estava acompanhando O podcast Acabou recordando Do elemento Que quem Elegeu Dom Carlos Matosinho Foram os membros Da Ferlimo Como é que fizeram Essa eleição Porque o que eu sei É que O Dom Matosinho Inventa a cidade civil Sim Entenda muito bem Mas para assumir O cargo de presidente Da Comissão Nacional De Eleições Não Mas ali houve Uma voto maioria Então a maioria Que ganhou Então isso não tem nada a ver Não tem nada a ver Se seja a Ferlimo ou não Mas é a maioria Que ganhou Então mesmo sendo a Ferlimo Não significa Que ele Tinha que estar A favor Das irregularidades Isso não tem nada a ver Mesmo agora Ele tem um espaço Tudo que ele for A fazer agora Ainda está dentro Da lei dele Daquilo que Ele não disse Que por ser a maioria Ele tem que favorecer A maioria Tem que favorecer A justiça Tudo bem Voltemos já O Roque Silva Sim Ele é que criou Uma desavença Ele é que tentou Destruir A democracia interna Do partido E Eu gostaria Que ele voltasse Como membro Como secretário Da célula Do partido Talvez lá Ele pode Voltar a entender O que é a Ferlimo Porque Ele é um quadro Mas um quadro Que gira o mal Então sendo secretário Da célula Pode começar a crescer E entender E voltar para os estatutos Então São Alberto É no sentido Mas sim Para receber Sim Pode vir Não tem problemas É que são camaradas O fato de Estas terem estragado Não devem ser camaradas A ideia que existe Na Na opinião pública É que Vê-se em conta Algumas pessoas Que cometem Delitos Por exemplo Situações Em que Alguns membros Da célula Foram encontrados A encher urnas Algumas das pessoas Depois foram compensadas De certa forma Esta forma De agir O que significa Na verdade Quando Só são corruptos Usam Uma capa Acabam sujando A capa Mas a pessoa Não repara Para a capa A pessoa Que corrompeu É isso Que devia ser preso A pessoa Que encheu O urno É isso Que devia ser preso Como eu disse Que o mesmo Aconteceu Com o Arenamo Em vários lugares Houve muitas irregularidades Que o Arenamo Cometeu Até uma escola Que até acabaram Queimando Os simpatizantes Lá Então Isso não tem nada a ver É o caráter Da pessoa É o Artemisa Sair e encher a urna Alguma coisa Pôs-se a fazer comigo Daqui a nada Vai começar Um novo ciclo De governação Que Moçambique Espera Nos próximos tempos Já Deu uma classificação Negativa A governação De Felipe Nunes O que espera Daqui para frente De Moçambique Independentemente De quem vai Liderar O país No próximo tempo Tenho convicção Que vai ser O presidente Do seu partido Mas Nós Esperamos Que o processo Aconteça E depois Para tirarmos Legações Que Moçambique Perspectiva Para os próximos anos Eu espero Que possam Que ter medo E que possam E que possam falar E tirar aquilo Que esteirado E trazer a Ferlimo No caminho Que deveria estar Tudo bem A ideia Que podemos Até imaginar É que depois Da forma Como está A intervir Até já disse No início Que havia a perspectiva De colocar Como administradora Do distrito Se isso acontecer Um dia Essa Artemisa Que nós conhecemos Vai desaparecer É assim Eu não desejo Ser administradora Existe aquilo Que são Vontades dos outros Eu tenho Causa Para defender Há pessoas Que foram chamadas Para gerir Uma comunidade Ou um distrito Eu trabalho Para vários níveis Eu faço Cooperação Com as igrejas Com as nações Então O papel De estar num distrito Estar a estagnar Aquilo que é a visão Do meu trabalho Daquilo que é o meu chamado Então A minha posição É de servir E vou continuar a servir Nós não estamos À procura de postos Para servirmos Nós só queremos ver A comunidade Bem servida Os moçambicanos Não estão à procura De quem pode desgovernar Só querem serem Bem governados É isso que o partido Tem que voltar Para o povo Tem que voltar Para servir ao povo E tirar essas pessoas Que estão a estragar Nossas coisas O povo só quer Ser bem servido Não interessa Quem quer servir a eles Só quer ser bem servido Não fica um país Com tanta riqueza Como Moçambique A ver tanta A ver falta de medicamento A educação precária Alguma coisa Só falhar Então que o governo Volte para o povo Que esteja virado Para o povo Esqueçam Da comunidade Que eles têm Eles têm O bem-estar Que eles têm É porque o povo Deu a eles O sábado de arroz Era mil e dois mil e quinhentos E o sábado de açúcar É o nosso Sábado de açúcar